Pra que fazer ciúme Pra que fazer ciúme assim Nosso amor é complicado Mas sei que a gente se ama Se nós ficar distante O coração reclama Se nós ficar distante O coração reclama Nosso amor é complicado Mas sei que a gente se ama Pra que fazer ciúme Se você gosta de mim Pra que, pra que Fazer ciúme assim Pra que fazer ciúme Se você gosta de mim Pra que, pra que Fazer ciúme assim Me agarra em teus braços Vem sentir o meu calor Eu sou a sua vida E você é o meu grande amor Eu sou a sua vida E você é o meu grande amor Me agarra em teus braços Vem sentir o meu calor Pra que fazer ciúme Se você gosta de mim Pra que, pra que Fazer ciúme assim Pra que fazer ciúme Se você gosta de mim Pra que, pra que Fazer ciúme assim Nosso amor é complicado Mas sei que a gente se ama Se nós ficar distante O coração reclama Se nós ficar distante O coração reclama Nosso amor é complicado Mas sei que a gente se ama Eu sou a sua vida Eu sou a sua vida Tô feliz demais Eu quero dançar Tô sorrindo à toa Quero aproveitar Já sopli demais Por uma pessoa Hoje eu tô feliz Hoje eu tô numa boa Tô feliz demais Eu quero dançar Tô sorrindo à toa Quero aproveitar Já sopli demais Por uma pessoa Hoje eu tô mudado Hoje eu tô numa boa De hoje em diante Onde tiver um bailão Quero estar contente Dançando no salão Quero viver a vida Adeus solidão Quero fazer feliz O meu coração De hoje em diante Onde tiver um bailão Quero estar presente Dançando no salão Quero viver a vida Adeus solidão Quero fazer feliz O meu coração Minha ex-taí só fica me olhando Enquanto ela bebe Eu continuo dançando Melhor ficar sozinho Que mal acompanhado Esse ex-amor Já ficou no passado Minha ex-taí só fica me olhando Enquanto ela bebe Eu continuo dançando Melhor ficar sozinho Que mal acompanhado Esse ex-amor Já ficou no passado Música 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 Me deixe de bobeira Se joga nos meus braços Me dá um beijo e um abraço Me chama de teu benzinho Me enche de carinho Me leva junto contigo Não quero ser só seu amigo Eu quero ser sua paixão Me tire dessa solidão Me coloque aí Dentro do teu coração Dentro do teu coração Aonde eu quero viver Quero ser seu bem querer O seu amor verdadeiro Fazer o meu paradeiro E ser feliz de verdade A minha felicidade Está em suas mãos A minha felicidade Está em suas mãos Beixe de bobeira Se joga nos meus braços Me dá um beijo e um abraço Me chama de teu benzinho Me enche de carinho Me leva junto contigo Não quero ser só seu amigo Eu quero ser sua paixão Me tire dessa solidão Me coloque aí Dentro do teu coração Dentro do teu coração Aonde eu quero viver Quero ser seu bem querer O seu amor verdadeiro Fazer o meu paradeiro E ser feliz de verdade A minha felicidade Está em suas mãos A minha felicidade Está em suas mãos A minha felicidade Está em suas mãos Música Eu tô contente, tô sorrindo à toa Eu vim pro baile, vim pra dançar Convido todas as minhas princesas Pra nessa dança me acompanhar Cadê as princesas da melhor idade? Que são tão lindas e muito animadas Dança comigo, bate o pé no chão Dança comigo aqui nesse salão Cadê o grito da mulherada? Esta rancheira traz muita saudade É a rancheira da melhor idade Esta rancheira traz muita saudade É a rancheira da melhor idade Eu tô contente, tô sorrindo à toa Eu vim pro baile, vim pra dançar Convido todas as minhas princesas Pra nessa dança me acompanhar Cadê as princesas da melhor idade? Que são tão lindas e muito animadas Dança comigo, bate o pé no chão Dança comigo aqui nesse salão Cadê o grito da mulherada? Esta rancheira traz muita saudade É a rancheira da melhor idade Esta rancheira traz muita saudade É a rancheira da melhor idade Eu tô contente, tô sorrindo à toa Eu vim pro baile, vim pra dançar Convido todas as minhas princesas Pra nessa dança me acompanhar Cadê as princesas da melhor idade? Que são tão lindas e muito animadas Dança comigo, bate o pé no chão Dança comigo aqui nesse salão Cadê o grito da mulherada? Esta rancheira traz muita saudade É a rancheira da melhor idade Esta rancheira traz muita saudade É a rancheira da melhor idade Cadê o grito da mulherada? Cadê a chão Cadê o grito da mulherada? É a rancheira da mulherada? Cadê o grito da mulherada? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal